Fala galera! Beleza? Elessar na área com mais um vídeo. E o jogo aqui tá muito louco galera. Tá acontecendo umas coisas aqui que tá deixando o jogo animal. A gente acabou de ter uma luta aqui com o Lee, com o Martin Lee, que foi maravilhosa. E vamos continuar o jogo. Bora lá, temos que ir naquele pompinho lá que eu não sei o que é. Vamos lá. Poxa, um mergulho grande. Onde que é? A gente podia fazer uma viagem rápida, não é cara? Vamos ficar perdendo tempo. E aí, ó. Quem fala que minha liga é de metrô? Quem vai roubar o celular do minha liga? Desculpa, geralmente eu uso a teia. E aí, Spiderman. Não precisamos de você nessa cidade. E aí, rapaz. Droga, o bafo do diabo sumiu. Vou ligar pra MJ e avisar. Aqui é a Mary Jane Watson. Deixe uma mensagem e eu ligo de volta assim que puder. O que você tá aprontando, MJ? Ei, MJ. Lá vai a gente controlar a MJ novamente. Eu acho. O Stan te disse que os demônios estão procurando algo na Grand Central. Mas o que eles vão querer daqui? É melhor ligar pro Peter e contar o que eu tô fazendo. Na verdade... Ah, esquece. Ele provavelmente ia me mandar pra casa me acorrentar o meu notebook. Eu vou dar uma olhada rápida e conto o que descobri. A série parmenteada da Oslo Abert de Munições Inteligentes Equipadas com Sensores reduziu em mais de 94% as fatalidades acidentais em batalha. A equipe de pesquisa e desenvolvimento da Oscorp está elaborando uma nova forma radical de bateria que recarrega sozinha a partir de ondas sonoras. Em apenas alguns meses, você poderá ter um telefone que nunca mais precisará carregar. Legal. O revolucionário drone médico de evacuação, ou DME, oferece assistência emergencial imediata até nas áreas mais hostis do mundo. Há apenas alguns anos, camuflagem óptica era coisa de ficção científica. Mas com a gama de ressonância magnética patenteada pela Oscorp, campos de ocultação se tornam realidade. Experimente e veja como a Oscorp melhora o seu mundo dia após dia. O mecanismo de dispersão microbial Gaia libera na atmosfera micróbios especialmente formulados, deixando nossos rios e oceanos mais limpos do que quando o homem surgiu na Terra. O senhor Lee? Vai ser mais fácil para todo mundo, se manter a calma e me obedecer. Polícia! Aqui! Demônios! Vamos ver esse cara, cara velho, tem sal de filme, de novo, de série, cara, tudo bom, não tem treinamento. Cara, parece que o bandido é mais inteligente do que os policiais. Escritorio do prefeito. Quero falar com o prefeito Oswald. Quem fala? O homem que ele procura. O que você quer? Quero você no Terminal Grand Central, em meia hora, sozinho. Ou vai ter mais sangue em suas mãos. A celular fica destruindo aí. MJ, eu tô indo. Você se feriu? Não, eu tô bem. Mas corre. Tô correndo o máximo que posso. O que você tá fazendo aí? Eu explico depois. Escuta, o Lee vai lançar o bafo do diabo. Você tem que sair daí. Ele não vai fazer nada até o Norman Oswald chegar. Espera, esse sempre foi o plano dele. Responsabilizar o Norman, obrigando o próprio a lançar o bafo do diabo. Até que faz sentido, de um jeito psicótico e doentio. Tá, cheguei. Vou entrar no Terminal agora. Devo tomar cuidado com alguma coisa? Parece que tem uns drones patrulhando. Acho que ele se preparou pra você. Tudo bem, eu tô no sistema de ventilação. Tem alguma saída segura? Meu Deus. Eu tô bem. Eu tô bem. Canto ao sudoeste. Tô indo. Se eu chegar mais perto, os drones vão me ver. Tá vendo esse tablet aqui? Ele controla os drones. Dá pra pegar? Dá. Se você distrair eles. E não morrer. Tô pronto. É só falar. Tá. Tô pronta. É agora. Obrigando. Tá bom. Vai. Vai. Eu não vou aceitar isso sem lutar. Espera. MJ, o que tá fazendo? Vamos tentar ficar calmo. Sim. Porra, bani e pina. Escuta, eu sou repórter. Tenho linha direta com o prefeito Osborne. Posso garantir que ele chegue na hora certa. Como? Primeiro, solta ele. Tê não vim. Tê não vim. Vocês realmente tem. Seis. Tê não vim. Vem aqui. Vem com os outros. E o senhor vai chegar. Vai! Estão vindo! Pula logo daí! Eles não podem me ver. Ah, não. Drones, se proteja. Ainda tá com o tablet? Tô. Tem que ser rápido. Tá bom. Eu consigo. Vai, vai. Quase lá. Consegui! Bom trabalho. Agora vamos tirar você daqui. E o bafo do diabo? Eu volto pra pegar. Não. Somos parceiros, lembra? Dá pra discutir depois? Se a gente não ajudar, eles podem morrer. Você também. Eu não posso deixar. Não. Eu me meti nisso sozinha e me viro pra sair. Como assim você se meteu nisso? Não gosto disso. Eles são muitos. Então vamos nos livrar deles. Em silêncio. Ainda tão muito perto. Agora sim. Pega ele. Acaba com ele. O Homem-Aranha é melhor quando a gente não joga com ele. Opa! O Homem-Aranha sumiu? O que que é isso? Tem que ter um poder aí que eu não sabia. Tenta separar aquele grupo. Vou tentar separar eles. Agora. Vai. выглядит. MJ Você sabia que o Lee estaria aqui? Não exatamente. Como assim? Espere! Caramba. Não tinha visto o cara ali. Tenta separar aquele grupo. Vou tentar separar eles. Cândim não é meu personagem. Pega ele. Agora! M.J., você sabia que o Lee estaria aqui? Não, exatamente. Como assim? Pensei que alguma coisa fosse acontecer, mas não isso. Por que não me falou? A gente não é parceiro. Parceiros confiam um no outro, Peter. Como assim? Eu confio em você. É, quando eu estou em casa, no meu laptop. Ah, qual é? Dá pra gente continuar salvando a cidade? Deixa eu ver. Acaba com ele. Vai. 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 Lêve-la. ... ... ... ... ... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amigos Amigos Vem chegar ali O que é isso? 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 Pode deixar. Tenho que ter cuidado. Os reféns se machucam. Por que o Lee quer tanto aterrorizar Nova York? 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 O Lee quer tanto aterrorizar Nova, to the ceiling. Já? Já do chá. MJ, conseguiu sair? É, tá todo mundo bem. Bom trabalho. Tá repito. Oi? Quando você acabar aí, vamos conversar. É, vamos sim. Mas não, acha um dia e acaba com ele. Coitada da pessoa que tira a MJ do sério. Será que somos coitados agora? Não, acha um dia. Não, acha um dia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Curiosidade. Vocês sabiam que a Grand Central tem o maior porão de Nova York? Doideira, né? Metade da ponte do Brooklyn. Acabei de ir lá. Ah, eu concordo. Não é mais como antigamente. A velha guarda de Nova York era empreendedora. Enfim, eu podia contar curiosidades o dia todo, mas eu tenho que impedir seu chefe maluco de destruir a cidade. Vamos acabar com isso. Vou embarcar no trem. Cuidem do Spiderman. O plano de fuga do Pui é usar o trem. Não posso deixar. A plataforma do trem está aberta. Puli deve estar lá. O plano de fuga do Pui vai fugir. 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 Eita! Por que você está fazendo isso? É uma dívida antiga. É melhor eu manter a distância agora. Eu acho que ele está ficando cansado. Ele baixou a guarda. Eu preciso de uma abertura. Você está doente. Vem te ajudar, amante. Você está doente. Você está doente. Você está doente. Você está doente. Eu não quero te machucar. Nada me machuca. Não! Sem freios, sem problemas. Eu super certo pela última vez. Yuri, a 42 com a primeira ainda está em obras. Minha rua vai ficar fechada por mais um mês. Por quê? Minha rua vai ficar fechada por mais um mês. Minha rua vai ficar fechada por mais um mês. Minha rua vai ficar fechada por mais um mês. Mexa Significa o mantente inúmero dos lugares. Minha rua vai ficar fechada por uma vez. Mensagem não é conversa? Não, 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 não é disso que eu tô falando! Por favor, diz que não, diz que não. Tá bom, tá bom. É, não tá bom não. O que ela tem pra pensar? Oh, cê acha? Ah, maravilha! Você conseguiu, o Lee tá indo pra balsa, o bafo do diabo tá com a Sable, como se sente? Como eu me sinto? Quanto tempo você tem? Não muito, o seu heroísmo me rende um monte de papelada, mas só queria dizer, bom trabalho. Valeu Yuri, eu tava precisando. Obrigado né, ele destrói toda a cidade pra parar os bandidos. Bom, na verdade alguém não faz de novo, não. Valeu esse dela. A chance já é ter carga para os supertivos da Sable. Isso aqui não tem que mirar, né? A gente tá levando dano toda hora. Eu acho que isso aqui é melhor. Vamos fazer isso aqui. 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 Pode pegar tudo. Como pronuncia a Sable. Vamos fazer isso aqui. Se lhe Esse tempo todo com o Lee, eu venho ignorando a cidade. Tá na hora de voltar a ser o Spidey amigo da vizinhança. Vamos ver se tem alguma coisa lá para fazer. Tchau, tchau. Tchau. Legal. Um controlador lógico para os microcabos que o doutor idealizou. Um controlador lógico para os microcabos que o doutor idealizou. Um controlador lógico para os microcabos. Esses negócios são incríveis, muito mais versáteis que os designs tradicionais com eixo fixo. Uma IA simples que vai melhorar a funcionalidade da prótese ao longo do tempo. Bem-vindos ao futuro. Bem-vindos ao futuro. Bem-vindos ao futuro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora a prótese tem um celebrinho. O doutor se jogou de cabeça na interface intracranial. O doutor se jogou de cabeça na cabeça. 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 O doutor se jogou de 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 cabeça na cabeça. O doutor se jogou de cabeça. O doutor se jogou de cabeça. O doutor se jogou de cabeça. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O doutor adora essas coisas. Usava na faculdade quando tinha que manipular isótopos radioativos. Ele diz que ver isso mantém ele humilde. Uau! Isso parece absurdamente resistente. Bizarro. O que é isso? 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 O que é isso?